Pessoal, temos a equipa vencedora aqui. Estou a falar com a equipa vencedora? Sim. Porquê? Quem é o vosso CEO? Onde é que está o vosso CEO aqui? CEO, conta lá. Quem és tu? Que projeto é este? Eu sou o Luís Oliveira. Está aqui ao meu lado o João Figueiredo. Ali está o Miguel Cancel e ao lado deles estão o João Oliveira. Basicamente o nosso projeto é muito simples. Nós queremos criar uma plataforma que em contexto de rede social se possa assumir como o quiosque das apostas em sociedade do Verão de Milhões. Não é. Muito bem. Porquê que vocês vão vencer isto? Qual é a vossa proposta de valor? Onde é que está? A nossa proposta de valor é simples. Não aumentamos as probabilidades de ganhar em Verão de Milhões através de apostas com valor muito baixo. Portanto, entre ganhar 100 milhões ou 1 milhão, uma pessoa pensa sempre que o valor é enorme. Mas se eu puder aceder à probabilidade de ganhar um milhão com maior probabilidade, vai avançar porque a aposta em grupo permite aceder a um conjunto de apostas múltiplas que de outra forma não teria acesso. A vantagem de ser no web é que consegue aceder a uma comunidade muito maior, com confiança absoluta e remover os obstáculos que as apostas múltiplas muitas vezes têm quando são feitas através do método físico tradicional. Portanto, a nossa aposta é transversal para todos os próximos segmentos que nós temos. Muito bem. Obrigado.